O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal concedeu liminar ao governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, assegurando a ele o direito de se recusar a comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Operações Vegas e Monte Carlo. A comissão apura crimes alegadamente cometidos por Carlinhos Cachoeira. O entendimento do ministro Marco Aurélio é de que uma eventual convocação do governador pela CPI afrontaria a autonomia federativa. De acordo com ele, os estados gozam de autonomia e esta é flexibilizada mediante preceito da própria Carta de 1988. O mandado de segurança impetrado pelo governador de Goiás ressalta que a Constituição estabelece ao Congresso Nacional o direito de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, o que só pode ser entendido na esfera federal, sendo ilegal a tentativa de investigar os demais níveis federativos.